Música Boa noite galera, beleza então, vamos que vamos Diretamente daqui de Feira de Santana A capital do Dermante Bahia, Brasil Fazer mais um trabalho aqui Em consequências Pra vocês aqui galera, nesta noite de Quarta-feira Maravilhosa Estamos dando início aqui Mais um trabalho, mais um vídeo pra vocês Aí galera, que vocês são A cereja do nosso Bônus Beleza então galera Deus abençoe a cada um de vocês Que vai assistir esse vídeo Dando glória e aleluia Não esqueçam É fundamental Vocês assistirem o vídeo todo Porque a gente vai comentando muitas coisas Que vem pela frente Porque na minha volta só escapa quem voa Estamos aqui nesta linda cidade De Feira de Santana BR-324 Galera Vamos pegar a Rio Bahia E vamos utilizar ela Um bando de tempo Aí Depois pegar a 242 E vamos em busca do carregamento De Wagner Wagner Bahia Carretona aí da Itaipava Ia dar mais tempo Mais 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 preços Isso aí E aí Essa sandinha Ô galera Logo aqui Aqui Pra minha mão Correta Aqui Essa sandinha Guardar Já tá piscando ali Já tô em 60 Tô bem acomodado aqui Aí Essa amarelinha aí Piscando Aí Aí Galera Aí É 60 Agora Tacala e pau Monte Grande aqui A cidade Feira de Santana É que liga O norte E o nordeste Do Brasil Você que vem do sul Vai embora Os estados Tem que passar por aqui Tem que passar por aqui Não tem rede Isso é a princesinha do agresto A cidade A cidade Feira de Santana Aqui no estado Da Bahia Galera Onde a gente Estamos Utilizando ela agora Onde são completamente 22 horas e 41 minutos 22 graus Onde Onde E aí vamos pegar o viaduto ali na frente e pegar a BR-116, a famosa Rio Bahia, nós vamos deixar a BR-124 e pegar a BR-116. Agora fica de pé de BR-116, só passeando. A BR-116. O Bahia arrancou a classificação aí, a Copa do Brasil, a Copa do Brasil, como o Brasil também da seleção sobre 20. O Brasil classificou também para quartas de mar, o campeonato mundial, a Copa do Mundo sobre 20. Os países... O Brasil está lá também, disputando a Copa do Mundo sobre mim. E aqui nós vamos pegar a BR-116. Agora vamos fazer esse retorno cheio de buraco, cheio de caverna. Vamos pegar a maior BR do nosso país, a chamada BR-116. Galera... Já estão passando por cima da BR-124. E aí na frente tem o batalhão, o exército, o exército brasileiro, aqui da cidade de Fila de Santana. Aí ao nosso lado da retaguarda, tem um hospital. Hospital Geral de Fila de Santana. E a nossa retaguarda esquerda, o exército brasileiro do nosso país. Hospital Geral de Santana. Pois é galera, hoje estamos de azulão. Azulão na parada aí. Deixei o puro sangue. O vermelho lá está viajando. Estamos por acaso de azulão. Essa imagem maravilhosa aí. Noite de quarta-feira, noite do futebol. Muitas decisões aí estão na... A mídia. Gente, já quero mandar um forte abraço aí para o meu amigo Irmão David. Lá no estado do Pernambuco. Ele que tem um canal também. Roda e Lugares do Brasil. Gente boa da melhor qualidade galera. Vai lá e deixa o like também. Se inscreva no canal dele também. Se inscreva no canal. Na calipau, arrochando o bambu A gente tem muito chão pela frente aí, galera Mas Deus está no controle de todas as coisas A palavra do Senhor diz Salmo 37, versículo 4 Deleita-te também no Senhor E Ele considera o que deseja o teu coração Versículo 5 do Salmo 37 Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo Ele o fará Beleza, galera? A palavra bíblica Porque sem fé é impossível agradar a Deus Ele é o caminho, a verdade e a vida Quem crer nele será salvo E quem não crer será condenado Então vamos crer Eu e você aí que está assistindo esse vídeo Do outro lado aí da telinha Beleza, galera? Ele é maravilhoso Ele tem poder no céu e na terra Ele é o nosso Deus eterno Nunca perdeu uma batalha Ele não há de perder Porque se Deus é por nós Quem será contra nós? Então vamos ver nesse Deus Todo-Poderoso O Senhor dos Exércitos Que é o meu refúgio E a minha fortaleza E nele confiarei Fazer alguns vídeos aí de noite, né, galera? Pelas BR aí Pelas estradas do Brasil Passar uma cidade bonita aí Na margem da BR E vamos registrar Que nós gravamos de noite e dia Chovendo, fazendo sol Tudo isso nós gravamos Vamos ser, galera Vamos pegar o refúgio aqui de novo Faz tudo na BR 116 Aqui a entrada Saída 7B É um orgulho Trepidação Tchau 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 Por que a tia Passar Polícia Rodoviária Federal Polícia Rodoviária Federal Ali, galera BRF A Merced Aqui de Feira de Santana A ponte A ponte aqui Do Rio Jacuípe Do Rio Jacuípe, né É a ponte sobre o Rio Jacuípe Ponte sobre o Rio Jacuípe Na extensão 251 metros O Rio já corrido, um rio muito grande, viu, galera? Tem uma barragem dele lá na BR-101. Lá na Pedra do Cavalo. E aí, tem o famoso banho, né? 40km pra passar aqui na Polícia Rodoviária. Tem tudo, tem tudo as de rodoviária, né? Tudo as PRF. Tem que passar em 40km. Tem que ter um posto de combustível. Fim da área de proteção ambiental perto do cavalo. E aí, né? Tchau, Lamari. Tchau, tchau. Vamos lá. Então, galera, esse foi o vídeo que a gente fez aqui de Santa Ana. Espero que você esteja gostado. Se gostou, dê aquele likezinho e deixe seu comentário aí abaixo do vídeo. Beleza, então? Valeu! Bom dia, galera. Então, vamos aqui, vamos mais uma vez fazendo vídeo aqui dentro da roça aqui, galera, dentro da fazenda aqui. Para vocês aí, viu, galera? Ok? É, galera, estamos aqui, diretamente da fazenda aqui na Bahia, viu? Diretamente aqui do lote aqui. Grande estado da Bahia, galera. Estão fazendo carregamento ali, vamos mostrando o caminhão, né? Do chiclete do macaco, quanto com, beleza? Então, vamos fazer um vídeo aqui nesse deserto aqui, para você ver a vida do caminhoneiro como ela é, né? Aqui na roça, entendeu? Mas nós vamos mostrar o malvívio e a coros para vocês, beleza, galera? O caminhão está lá, carregando lá, no fundo do caminhão. Aqui tem os mabagal aqui, hein? Mangueira ali, hein? Roça de manga ali, hein? Aqui é a vegetação. Pois é, galera, estamos fazendo carregamento do chiclete do macaco.com Mostrando essas pajais aqui para vocês. Ok, galera? Aí, passo o branco aqui, é. Embaixo, esse matinho verdinho aí, saudando. E nós vamos mostrando ao vivo e a coros para vocês aí. É, galera? Feriadão aí, né? Nós estamos por aqui. Como dizem as histórias, né? Os caminhões, eles estão por aqui, fazendo carregamento. Porque, se o caminhão parar, o Brasil para, né? Nós temos que estar nativas. Aí, fazendo o carregamento. Mostrando para vocês aí, né? O nosso trabalho, os nossos vídeos. E agradecendo a vocês aí por assistir. O nosso trabalho aí. O nosso trabalho aí. Prestigiar os nossos trabalhos. Beleza, então, galera? Hoje o dia está nobrado. Mas é assim mesmo. Estou mostrando aí. Estou mostrando aí o vivo e a coros para vocês. Ainda bem que está esteado, né? Graças a Deus. Podemos fazer o nosso vídeo. E mostrar os nossos conteúdos aí. Beleza? E por aí se vai, né, galera? Estou ali pegando as bananas. Vai demorar um pouco, mas é assim mesmo. Ok? A palavra do Senhor diz. Está no sábado 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Amém? Então, vamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Que ele pode todas as coisas, né? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Beleza, então? Se não fosse ele, nada do que foi feito, seria feito. Mas nós estamos com ele. 24 horas no ar. Nós estamos na samba do Adipotente. Do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o meu e o teu Deus também que vai assistir esse vídeo. Beleza, galera? Vamos lá. Está tudo lá embaixo. Carregando. É, rapaz, essa gente por aqui é melhor. Ele é muito tapado lá. A gente o banana que eu pegar ali ainda. Está lá embaixo. Olha aí, galera. Mais raça de manga aí. Mamão aí. Depois, quando a gente vir por aqui é melhor, galera. Essa rua aqui é melhor de andar. Olha o urubu ali, galera. Olha o urubu ali. Em cima do posto. Para ele voar. Está esquentando o sol. Olha ele. Olha lá. A minha volta só escapa quem arroa. Olha ele. Grande é ele. Ele nem esquenta. Olha ele. Olha ele. Olha aí, galera. Bora, nego. Bora. e agora legal o bicho é jogado e ele também aí Conheci. Ah, não consigo. Isso é lindo. Isso é lindo, cara. Bada, não consigo? Bada, não consigo. Achei. E aí galera, pegou uma grana. Olha aí. Pois é galera, foi o que é melhor de vinho. Quando eu vim vamos entrar nessa rua aí, é uma mangala galera. Pegou ela assim para não queimar ou só não queimar, né? Aí esse melado de branca aí que vocês estão vendo. Legal correr, porque na minha volta só escapa que é a rua. É na segunda rua ali que não é essa. Que é a água do dano aí. Moralzão. Durubel. Durubu. Os Garcia. Pois é galera, como eu vim no outro, eu já vim por aqui, né? Estou sabendo onde é a rua. Aqui entra. Deixa uns marquinhos, rapaz. Só dá para arranhar a pintura do caminhão. Beleza então galera. Vou deixar aí um forte abraço para vocês aí. Não se esqueça, viu? Vai lá, dê aquele like, aquele joinha. Vamos botar o canal para bombar mesmo. Beleza? Deixa seu comentário aí abaixo do vídeo. Né? Comenta aí. Elogios, né? Critica sim. Ou critica não. Porque nós aprendemos muito com vocês. Com vocês aí. Porque vocês são a cereja do nosso bolo. Beleza? O que tiver errado nós vamos acertar. Fazer o melhor para vocês aí. Beleza então? Aí galera, né? Tampinho de manga aí. Como mostrei do outro lado, isso aí é. As praias correndo aí. E aqui está daqui onde nós vai. Entendeu? E aí Que tá acampando aí eles. Tchau, tchau. 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 Tchau.